Brasil Gol Do jeitão que ele gosta, cruzamento Firmino Gol Gol Do Brasil Vai tentar chegar na linha de fundo, cruzamento Rodrigo Gol Estou pedindo, Neymar vai para a grandeada, fez uma cavadinha Olha o gol 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 Não, está valendo, está valendo aquilo, botou na frente, Marquinhos deu o melote Gol Vai Neymar Concentração, vai no pé direito Neymar Gol Gol Esperto no rebote, bola para a área Deu o rebote Gol Silva Silva na área, Rodrigo Caio também, bola muito forte, Firmino Gol 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 Vai Neymar no estudo, Neymar Pé direito Pé direito Pé direito, vem Neymar Gol Gol Do Brasil Do Brasil Brasil No Rio São de químico, com que a área de rabbit, Marquinhos, em frente, de Marquinhos. É o ônibus, não é o gol é de nada, riqueira... GOOOOOOOL! É do Brasil! Vai Neymar, vai correr, vai dar aquela paradinha, vai dar aquela pisadinha, deu uma pisadinha. Atenção, partiu, parou, esperou, bateu! GOOOOOOOL! É do Brasil! Faca a música aí pra nós! Aí! Depois eu termino que o Brasil já vem! Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Brasil! Aí partiu o Danilo, tentou o toque pro meio, a chance pra Neymar, olha o gol! Saiu o juizinho, bateu o Everton, olha o gol, olha o gol! Cresceu o time do Brasil, povoou o ataque, o Chile não tem mais a tranquilidade que tinha, o Neymar teve a chance do gol, grande defesa do Bravo, olha! Saiu, cresceu, tocou de mão direita, Everton Ribeiro! É do Brasil! 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 O Santa Maria desviou, a bola chegou pro Neymar! É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Comente! É do Brasil! É do Brasil! O meu é do Brasil! O meu é do Brasil! O meu é do Brasil! 10 minutos, vai autorizar o ato Partiu o Gabigol, bateu Gol É do Brasil Por baixo, linha de fundo, olha o terceiro gol Olha o gol, olha o gol Gol E o toque do Emerson que não cruzou Usou a linha de fundo Com o Rafinha de perna esquerda Tocou pra trás, logo não chegou, o goleiro pegou A bola já tinha entrado, mesmo assim ele conferiu Bateu por lá Tá lá com o Mister E o Mister abuzou na entrevista Olha o lançamento, olha a chance, olha o gol Agora, bateu Gol É do Brasil É do Brasil Neymar é o nome dele Tava precisando A enfiada de bola Bonita vinta Abriu pela esquerda Tocou pro meio Neymar pra fazer outro Bateu Buzleira Olha o gol Olha o gol Gol É do Brasil É do Brasil O Paquetá pra ser travante Vamos ver Partiu o Brasil A bola enfiada Pra Rafinha Botou na frente Perna esquerda Perna esquerda Bateu Gol É do Brasil Brasil Segura o menino que eu quero ver Luiz Cito Soares Pé direito Gol Do Uruguai Luiz Cito Soares Tô dizendo Não pode bobear Com quem tem jogadores desse nível Beleza de cobrança Se esticou Olha o cruzamento Olha o gol Ajeita no peito Faz o toque Neymar De primeira Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Brasil Brasil A sua participação Em mais uma Copa do Mundo Como é que começou? A marcação apertada Marquinho Ajeitou no peito Jogou bonito A jogada aérea é boa O Militão tá por lá Cruzamento Saiu O Domingues fez um corte A bola batida Ainda a chance brasileira Felipe Continho No cruzamento Toque de cabeça Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Brasil É de Casimiro Depois o tempo Vamos lá Olha o cruzamento Gol Do Equador Félix Torres Na cobrança de escanteio Aquilo que corria risco A seleção brasileira O juiz deixou passar Ele de cabeça O Alisson Brasil Olha só a chance do Brasil Agora ele faz Perna esquerda Já bateu Gol É do Brasil Brasil Grafinha Esse eu quero ver O Varanula Tá pedindo passagem O menino Olha o São 18 jogos Sem marcar Aí vem chegando o Brasil Vai pra finalização Saiu com o abraço Belíssimo gol De Felipe Continho O Chile poderia chegar A 25 Que campanha Do Equador Olha o toque No gol Gol É do Brasil É do Brasil Cheio de vontade Rolou de lado Antônio de novo Botou na frente Bruno Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Brasil Bora seu juiz Partiu Neymar Pé direito Ele o bravo Deu uma paradinha Bateu Gol O Brasil Também com o Anthony Cortou pro meio Que era o segundo gol Faz Vini Faz Vini Faz Vini Fez Fez Finalmente Gol Parte o Cotinho Deu uma parada Partiu Bateu Gol Lá vem o time brasileiro Richarison Bateu Gol GOOOOOOOL Sempre que sempre tivesse Não Brasil pra ataque Olha o gol Olha o gol Olha o gol GOOOOOOOL Já eu falo Capricha Anthony Capricha Bateu Cruzado Olha o gol GOOOOOOOL É do Brasil Richarison O nome dele Deu uma bola roubada A chance Paquetá Mexeu bem Olha o gol Olha o gol Olha o gol GOOOOOOOL Bruno de Maranhão Já o leve dele Um chamado GOLAÇO A enfiada de bola Viu o Paquetá Como você faz Hoje de cá Lá vem o Brasil Olha o quarto gol Olha o quarto gol GOOOOOOOL Richarison Faz o segundo dele Tive inteiramente A sensação de impedimento Mas O Sandro Que do meu lado Tá dizendo A dança do povo Ele botou a língua pra fora Tô cansado BRASIL 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 BRASIL